Eu queria abordar exatamente com a Karina, começar essa rodada agora também de debate sobre esse assunto, e é um depoimento muito forte, a gente fica até preso à palavra do Fernando quando ele fala. E é duro, mas é preciso fundamental falar sobre isso, porque as pessoas falam, porque foi determinado o fator que contribuiu para que um jovem, ainda muito novo, tomasse uma decisão como essa. Mas não é um fator, não é uma situação, não é aquele sinal de alerta que vai transformar toda essa realidade. Isso é um processo, né Karina? É um processo e perfeita a tua colocação, Thais, porque a gente precisa acreditar no suicídio como sendo uma morte multifatorial. Ou seja, não existe só uma única causa e eu agradeço muito o Fernando e a Tânia por fazerem, inclusive, dar dor e transformar em amor. Porque eu gosto muito desta ideia de que a gente precisa sim compreender o suicídio como uma denúncia de um sofrimento intenso existencial.